Peixos Velhos Os versos que escrevi, as cantigas que cantei, cinco ou seis coisas que eu sei, e um milhão que eu esqueci, deixo este mundo daqui, selva com lei de cassino, vou renascer no menino, num país além do mar, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, Peixos Velhos Licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino Música Sempre em busca das colmeias, onde brota o mel mais fino, e um só verso pequenino, mas que mereça ficar, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino Música 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 Licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, licença que eu vou rodar, no carrossel do destino, Tchau, tchau